Tamo junto pessoal, fazendo uma visita aqui para o cara que já plantou mais de mil pés de alface, mais de mil mudas de coentos, é ele mesmo aqui atrás de mim, Ailton. Bom dia Ailton, você é esse cara? Ah, tamo junto aqui na horta com o Ailton, que tá na linda da couve hoje Ailton. É, limpando a couve agora. Qual o trabalho hoje vai ser aqui? Limpando a couve, depois terminando aqui, limpar o alface lá embaixo. Tá, primeiro limpar a couve, depois limpar o alface. Ailton, eu tô vendo que você tá fazendo um sisteminha meio diferente aí que eu nunca vi. Arrancando os pés e replantando. A gusca que tá caída tem que replantar de volta. Ah, tá. Ailton, você mostra pra nós um pé que tá caído, por exemplo. A gente vê, né, como você faz isso daí. Por exemplo, o pé que tá caído. Qual pé tá caído aqui? Esse daqui é a conta caída, tem que fincar de volta. Entendi. Esse aí... Ah, Ailton, você corta o talo dele. E replanta de volta. E replanta de volta. Boa, meu garoto. E aí, Ailton, quanto tempo pra ele pegar mesmo assim? Você replantou aqui, vai. Pra ele pegar firme e erguer de novo. Vai quantos dias? Você tem essa conta mais ou menos aí? Um... Acho que foi umas duas semanas, por aí. Ah, umas duas semanas ele já tá erguendo. Ah, legal. Aí, ó. A gente vai tirando o capim truco. Aí, se eu vejo aqui, ó. Que nem, por exemplo, essa covinha aqui tá cansada. Por quê? É o sol ou é porque você tá mexendo nela? Que murcha, né? Ah, o sol nesse horário murcha. Aham. Agora são... É, 11 horas da manhã. Aí, por isso que joga água. Ah, tá. E você não regou também porque você tá trabalhando aqui, né? Só não fica uma lama fruta ou nada, né? Aham. Aí, você arranca muda delas aqui também? Arranca. Arranca também. Eu planto na alta quadra, Elan. Aí, planta na alta quadra. Boa, Ailton. E eu vejo que as folhas tão grandes, ó. Tão murcha porque ele não agou mesmo, mas, ó. Ela tá grande. Ih, tá bonita. Não tem furo. É. Tá bom. Tá combatendo o pulgão bastante aqui. Ah, Ailton. É, esse aí tá caído, né? Aham. Esse é um caído. Tira, planta aqui. Põe ao lado e planta de novo. Aí, tô vendo que você arrancando umas mudas aí, rapaz. Tô mandando muda pro pessoal lá pro interior, hein? Depois vou ver qual é, eu posso arrancar umas mudas aqui também. Não, pra arrancar. Ó, aqui no pé, por exemplo, né, Ailton. Essa aqui, ó. Ó, muda. Quer arrancar? Ó. Assim, né? Rapaz. Isso aqui, Elan. Você pega e planta ali do lado. Olha o tanto. É. É uma muda. Essa couve aqui é a mais escura, não. Ela é a mais clarinha, né, Ailton. É a mais clarinha. Aí, desde cedo, você veio de lá até aqui. Ah, tá. Começou ontem. Ah, eu junto os matos nele e jogo pra lá. Ah, tá. O capim foi jogado tudo. Porque se deixar o mato no teu, ele cresce de volta. Cresce de volta. É só o aguá que ele vem de novo, né? Pega o rastelo ali e manda a bala. Ó, Ailton, trabalhador demais, o menino. Pô, eu gostei dessa couve aqui. Achei, olha, grande, pô. Bem grande. Ailton, quanto tempo faz estar plantada aqui essa couve? Tem ideia? Bastante. Tem, né? Não, essa aqui tem bastante. Grande desse jeito, então. Deve estar um tempinho aqui já. Ó, tudo replantado aqui do Ailton. E ele já pega. Aí, você já pega, por exemplo, essa muda grande aqui. Você corta. Ela pegou as folhas. Cresceu, você já é pra colher. Aham. Ó. Aqui, ó. Essas murchinhas aqui foi tudo que ele replantou. Caiu. Ailton, outra pergunta, curiosidade aqui. Não só a minha, mas creio que todo mundo tá também. Por que cai? Aham? Por que cai o pé? Porque a maioria tomba, né? Se não jogar terra no pé, ele tomba. Ah, ele fica muito alto e tomba. Aham. Vem o vento e tomba ele. Porque cresce demais, né? Aí fica muito alto e ele vai tombando. Ah, tá explicado. O vento mesmo tomba o pé. Ele vem limpando e arrancando. Deixa eu ver se eu acho um tombado aqui. É porque já tá terminando o trabalho dele. Mas ó, olha esse aqui como ele tomba. Né? Entendi, Ailton. Ailton, por exemplo, aqui ó. Tô vendo um aqui meio tombado. É, esse aí tem que replantar de volta. Tem que replantar. Não adianta chegar então com a terra no pé dela. Aham. Você já chega capinando, Ailton? E já chega a terra no pé dela ou não? Você só... Não, eu vou limpando o vento e depois joga a terra. Ah, tá. Primeiro é a capina. Tira tudo. Depois vem chegando com a terra no pé. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó o montinho que ele faz. Aqui já fez tudo, né, Ailton? Ó o montinho, tá vendo? Ele chega um montinho de terra no pé. Pra quê? Pra equilibrar o caule, né? O caule dela. Ô, Jângela, brejo aí pra você. Te amo. Ó. Forte abraço, hein? Ó, namorada, Ailton? É. Aí, Rosângelo, um abraço aí pra você também. Um abraço aqui da equipe do AgroNossa. Ailton, posso dar uma olhada nessa sua inchadinha, hein? Pode. Porque agora eu tô sabendo tudo de inchadinha. Ah, essa é uma 18, né? É. Ah, bonita, boa. Eu tenho lá pra vender dessas inchadinhas, só que o cabo dela é mais fino, não gruda tanto a terra igual essa daí. Então, fica a dica pro pessoal aí procurar nós. Tem contato na descrição do vídeo aí. Aqui é ela depois de limpo, ó. Tudo bonitinho. Depois de limpo, ó. A horta fica outra coisa. Vai ter ouvido aí que você tem uma espátula no bolso aí. Aham. Pra que serve? Pra poder arrancar o barro da inchadinha. Ah, tá um garoto esperto. Pra inchadinha não ficar tão pesado, né? É. Boa, garoto. Depois de limpar, ailton, você chega com a terrinha no pé. Aham. Aqui, ó, como ele faz. Com a boca dos lados. Boa, Ailton. Ó, que beleza. E você chega a que altura mais ou menos, Ailton? Você tem ideia assim, só um tampar a raiz de baixo. É, só pra tampar, só. Ó, aqui, ó. Aí equilibra. Outro. Aí vai fazendo até lá, Ailton. Aham. E aí depois vem com o rastelo tirando. É, o capim. O capim. É trabalho, né? Aham. Bastante. As que você replanta também, ó, a gente fica baixinho, né? Aham. Baixinha. Baixinha do lado das altas. E ela vai crescer tanto quanto as outras, né? E aí, ó, você deixa a forever. Pra sempre aqui, essas couve aí. Não vai tirar tão cedo, né? Não. Senão, ó, que quando ele não dá pra tirar mais. Aí, arrancou, e vai tourar ela no meio. Você filma bem no chão, Ailton, pra ela ficar retinha, né? É. E aí, ó. E por último o rastelo Ailton, tira tudo na mão mesmo, e você vai jogar onde esse capim aí? Pé da Imbira ali, olha o monte lá de Fatum. Oxe, eu vim lá mesmo, rapaz. Depois chega pegando né Ailton, deixa eu mostrar ali pro pessoal a pilha de capim que a Ailton já tirou nesse sisteminha de trabalho dele aqui. Bastante capim, Ailton. Bastante capim. Tá certo, bom trabalho aí. Olha como vai ficar lá, tudo limpinho. Aqui provavelmente ele fez ontem né, consegue caminhar tranquilo. E é desse jeito que vai ficar a roça lá do outro lado. Eu me despeço aqui. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronostro. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Chega com nós. Um abraço pra todo mundo. Ae Sérgio, ae Jailson, tamo junto. Beleza Anderson, abraço. E não posso esquecer também do Luiz, direto do Rio de Janeiro. Tamo aí. Tchau. 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 Tchau.